Não, Fred! Fred, não! Vem pra cá, vem! Não, Fred! Mãe! Vem, Fred, vem! Fred! Vem! Vem pra cá! Mãe! Mãe, meu cachorro! Vem, vem! Vem! Fred! Fred, vem! Mãe, meu cachorro! Mãe! Vem, Fred! Vem! Fred, sai da beira! Mãe, meu cachorro! Mãe! Vem, Fred! Vai! Mãe, meu cachorro, mãe! Vem, Fred! Vem! Ai, meu Deus! Vem, Fred! Ai, não! Vem, vem! Vem, não, vai dar! Vem! Sai, Safira! Vem, vem! Ai, meu Deus! Vai, não, vai, não! Vem! Vem, Fred! 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 Ai, mãe, meu cachorro! Mãe, mãe! 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 Já era! Não! Vai, Fred! Fred, não! Não! Mãe, meu cachorro! Mãe! Ele que foi pra mãe, ela chora! O Fred caiu! Mãe, meu cachorro! Mãe, meu cachorro!